Salve, salve galera do canal ShadonCabokey, estamos aqui para mais uma gameplay sensacional de Far Cry 5, o jogo. Boa, é isso ai, apagamos o fogo aqui, agora vamos voltar e dar continuidade aqui, nossa acabando minha munição. Os EDNets não vão voltar em mim, pode dizer o que quiser sobre movimento de seitas lunáticas, mas a verdade é que eles é que votam. Agora, os entendidos me dizem que a única chance que eu tenho de ganhar, seria voltar no tempo e fazer gerrymantering nas linhas dos descritos, para que os EDNets não fossem contados. E isso me fez pensar, eu também ganharia se os EDNets não aparecessem para voltar. Agora, eu não estou dizendo o que fazer para que isso aconteça, olha o meu olho, mas uma solução permanente para o meu problema temporário seria a melhor, se é que me entende. Obviamente, não estou dizendo para assassinar ninguém, porque isso é ilegal, ainda é tecnicamente ilegal, né? Mas se houvesse menos EDNets por aí, porque eles todos escorregaram e caíram num monte de balas, isso ajuda muito a gente a entender. O distrito em questão fica no cruzamento do Gryll Street, pode levar o meu filho idiota, ele não é um esperto, mas atira mais ou menos. E você sabe, se descobrirem que a gente fez isso, seria bom ter um bote expiatório. Eu acho que ele nem seria preso, já que ele tem um parafuso apenas. Você está esperando o que? Vai logo! Bem, a roupa vai voltar a ser o que era bem, já que eu vou ter que ir, será que eu vou ter que ir com ele? Acho que não, hein? Beleza, graças a Deus, não preciso ir com ele. Então, vamos pegar um botinho, acho que aqui tem um botinho. Não queria pegar esse carro. Está zoado já. Lesão com esse carro mesmo. E graças a Deus o Hulk não vem. Ele é meio retardado. E eu vou fazer essa missão. Vamos acabar com esses desenhantes. Para que lado? Não, valeu. Eu não vou trabalhar com ele. Não mesmo. Bem, galera, curtam, se inscrevam e compartilhem. E o canal Shadow Kabuki Games. Eu assisti um sininho aí para vocês receberem as notificações para que está sendo vídeo atrás de vídeo, viu? Estou ficando a madrugada toda acordada gravando isso para vocês. Mas contra o Far Cry 5 é um puto de um jogo, cara. Abraço aí para o Max. Um amigo que estava trocando a vida com ele agora há pouco. Abraço ao meu sobrinho Arthur. Está lá no Canadá. Hoje esse jogo foi... Foi construído. Opa, achei que era demais. Tem helicóptero na bagaça. Que bosta. Opa, achei que era demais. Opa, achei que era demais. Quantos? Opa! Vai ganhar um. Pô, mas você tinha que mandar. Leite de fogo. Ah, bosta! Fica. Só. Ó. Consigo ouvir o som dos heredetes sofrendo acidentes mortais daqui. Continua assim. Hora de se mexer, temos companhia! Fica. 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 Eu espero que eles não ativem sem querer um explosivo. Ou atrevensem na frente de um carro. Fica. 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 Malouco. Beleza, voltamos. Sou de os liberais e os canadenses também são descuidados e não voto em mim, mas em missão. Ahn... Tchau. Tem outro? Mais um foto também? Mais um foto também? Onde é isso? Cara... É finish, missão rapidinho, missão comprida. Conseguiu de novo? Bom trabalho! Você e eu vamos fazer Montana voltar a ser o que era. Vou te falar, que tal levar a velha nesse? Sair por aí dando uma geral nesse condado, pra que todos os potenciais eleitores vejam quem é que tá do lado deles. Dragon Hark Jr. lhe volta jamais! Isso que eu ia gostar do filho. Mas com o filho desse eu compreendo. Dentro da área surpreendente que se consegue inclusive fazer sobre as rostas e as cerdas. Você conhece o termo condicionamento clássico, não energente. Ele se refere a um estímulo condicionado, tivemos uma música que será carreta uma resposta reflexa. Neste caso, para treinar, mandar, sacrificar. Não era só isso que você tinha a falar? Não era só isso que você tinha a falar? Não era só isso que você tinha a falar? Não era só isso que você tinha a falar. Mas agora você fala muito bem. A vida lhe fechou o completo. Beleza, vamos para a próxima emissão já porque são vídeos bem curto. Então... Doutora Sara Perkins. Eu vou dar um pulo aqui na serralheria. E depois da serralheria a gente segue para a Sara. Vamos fazer uma gameplay só. Para... Que foi muito rápido essa. Muito rápido. Voltamos aqui. Eu dei uma cortada no vídeo rapidinho aí. Que é... Para poder... Porque senão a câmera ela para de gravar no meio do jogo. Não sei nem se eu vou conseguir fazer a sincronia legal. Da... Da câmera áudio agora no meio. Se eu achar que não ficou legal... É... Dessa parte em diante do áudio. Vocês não vão ter o... A minha gravação do rosto, né? E... Vamos... Comprar a munição. E vamos ver aqui as armas que eu sei que liberou coisa. Ai, vamos dar um pouco de spoilers. No engenheirinho. Vamos ver o que liberou aqui. Eu acho que liberou o segundo arco. Olha, ele parece bem melhor. 777 contra... Deixa eu... Desativar essas paradas aqui. Contra... 776. 65. Contra... 55. Ou seja, esse aqui ele tem uma cadência de tiro maior. E um alcance maior. Então... 2.500. Vamos para ele. Põe ele aqui. Assim... Aí ele ainda aumenta a precisão e o manejo dele. Ou o alcance e precisão. Prefiro o alcance e precisão. Custa 900. Tá. Vou comprar aqui já da vez. A coloração dele. E... Beleza. Se eu não me engano aqui perto eu tinha um... Um ponto de caça. Aqui tem um ponto de caça de lobo. Lobo não dá muito dinheiro. Mas eu... Vou dar um pulinho rápido lá. Vou abrir. Vou abrir para cima. Vou abrir aqui. Ah. Aqui ela tem. Aqui é... Coisa básica. Tá rapidinho. Toco o cadastro de carro. Tem outro pedo de carro. Tem outro lobo. Tem um... A gente mata. Tá?" Tem... Ano cadastro de carro. Tem outro lobo. A gente mata. Outro pedo de carne. A gente mata. Até agora que eu vi que compensa mais eu fazer isso com o Puma. Puma. Beleza, estão cheias, vamos vender lá e já melhorar esse arco. E a gente já segue. Deu rapidinho, 700. Beleza, então vamos seguir lá pro... Agora é a missão principal. Fique de olho na estrada. 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 Tá louco? O que aconteceu? A gente foi sequestrado. Sete dias? É... Sabia que demora dez dias pra uma civilização estar em colapso? Pois é, impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas dez dias esses instintos primordiais tomarão o controle. Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo, 32ª Divisão Aérea, ou só americanos. Uma noite teve uma emboscada. Eu e o Dall Miller acabamos separados da unidade. Sem comida, sem rádio. Era duzentos quilômetros até a base mais próxima, então começamos a andar. Bom, no terceiro dia entendi que nos perdemos. No sexto, nossa água acabou. Sabe como é, né? Fica difícil de engolir. No sétimo dia, as pernas do Miller começaram a combiar. Sabia que nosso cérebro começa a combiar nossos músculos pra sobreviver? Por isso que viramos varetas. E no oitavo dia, os lobos se aproximaram. E eu nem com ele estava a ver que não teríamos chance. E eu aceitei isso. E com essa aceitação... Velocidez... Veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era... Era um... Entenda... O sacrifício do Miller. Não foi para que eu... Saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Os fracos têm propósito. Em breve você entenderá. Que loucura a nossa caixinha que deixa a gente de cocão. E... Desmaia a gente. É... Esse cara é retardado. E eu estou ficando curioso com... Aquele cara que já está do lado dele. Caraca eu posso seguir com a mesma arma? Eliminar os fracos. Não. Acabamos isso. Esse drone. Eu sou obrigada para cá. Faça o seu sacrifício! Quase antes que eu entro. Tinha leite. Vamos correr. Tão pouco tempo nessa vez. Fáça o seu sacrifício! Faça o seu sacrifício! Você não vale nada! Sim. Vamos ver o que é caros e fracas. Ótimo. Treinar! Caçar! Excelente! Já era. Achei que nessa vez a gente teria que ir mais longe. Porque da outra vez a gente foi dar um ponto. Agora até. Aí depois fomos até aí. Agora fomos até aí de novo. Achei que ia aparecer mais coisinha. Graças a Deus salvaram a gente. Acorda! Bem galera. Eu ia fazer a missão da menina. Mas não vou. Vamos só. Sair daqui. Ah. Sabia que esse cara tinha alguma coisa. Só você. Só você. Ei. E quando a mim. E quando a mim. Você não é forte o bastante. Você tem que sair daqui. Antes que comece de novo. Me segue. Valeu parceiro. Ele sabe o que tá pronto. Pra fazer. Veja. Provações. Veja. Ele tem tudo planejado. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí te pegou. Morem instantiucos. Ele entra na sua cabeça. Não percebi. Você nem, containerva. Nunca mais. Tá entendendo? Não consegue voltar. Ah! Nunca mais! Vamos! O caminho! Tiki tá por aqui! Preciso subir nele! Tá quase na hora! Passei um tempão estudando a roda! É a única saída! Vai ficar bem! Ninguém mais aqui! Vamos lá! Merda! Não, não, não! Ainda não! Ainda não! A porra! Que merda! Não! Não! Droga! Desculpa! Oh, shit! Vamos sair daqui, mano! Vamos sair daqui! Onde a gente acordou? Ah! Caiu em cima do caminhão! Beleza! Beleza! As minhas horas! Beleza! Beleza! Galera! Vamos finalizar essa gameplay por aqui! Já não acabou o game! Curtam, compartilhem! Se inscrevam! Compartilhem! Compartilhem! Até mais! Tchau! Tchau! E aí Tchau!